E fala aí pessoal que acompanha o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as novidades da Toyota do Brasil lançando a linha GR Sport para o Corolla Cross e para a Hilux modelo 2023 Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva se você não é inscrito ainda que ajuda a gente bastante, mais de 90% do nosso público não é inscrito no canal então por favor se inscreva para poder ficar acompanhando todas as novidades do setor automotivo aqui no canal Esportivado, beleza? Muito obrigado pela sua colaboração e vamos para as novidades, certo? A Toyota praticamente completou a linha da Gazoo Racing no Brasil com esses dois lançamentos simultâneos a Hilux GRS e o Corolla GRS Sport A diferença dos nomes vai ser bem pouca, mas a linha GR O SUV médio recebeu o mesmo visual da variante oferecida na Ásia trocando os para-choques e adotando as novas rodas a do 18 Além de receber um spoiler sobre o vídeo traseiro Ele será vendido aqui no Brasil por R$ 188.490 Praticamente R$ 188.500 Sempre com motor 2.0 de 177 cv e transmissão CVT Ao contrário da Hilux, que dessa vez ganhou mais potência o Corolla Cross segue a receita dos dois modelos que é a preparação bem visual, mas pouca mecânica Para não dizer que não teve nada de mudança mecânica ele recebeu apenas uma suspensão reconfigurada coisa que também acontece com o Corolla O SUV médio tem praticamente o mesmo desempenho das outras versões mudando apenas esse comportamento dinâmico Basicamente isso é isso Enquanto na Ásia o Corolla Cross é vendido com 1.8 híbrido Por aqui a Toyota repetiu a estratégia feita com o sedã Ele acompanhou 2.0 aspirado, 4 cilindros 177 cv a 6.600 RPM e 21.4 kgfm de pico Oferecido também somente com esse câmbio CVT simulando 10 macho Ainda assim, a Gazoo Racing fez algumas alterações no carro Começando pela suspensão, com um novo braço estrutural ligado ao chassi que aumenta a rigidez, reduz o balanço da carroceria nas curvas O controle da direção elétrica foi reajustado, melhorando a assistência nas manobras Assim, a Toyota diz que o carro tem respostas mais minerais e progressivas ao girar o volante O porte visual mudou bastante por conta dos novos para-choques O desenho agora integra a nova entrada de ar e uma área diferente para os faróis de nebuína Que tem uma arte ligada à parte inferior da grade A grade também tem um acabamento de preto brilhante que se estende até um pouco dos faróis As vinhas vermelhas e pretas são bem sutis, posicionadas na parte inferior das portas Do lado de dentro, onde se repete nas costuras dos bancos Nos encostos de cabeça, com inscrição do logo GR E a plaquinha de identificação com o número do modelo no console central Ainda assim, como essa será a versão mais cara do Coral com motor 2.0 Ele adota todos os equipamentos da versão XRE Ele vem com ar digital de duas zonas Multimídia de 9 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay Computador de bordo Com tela de 7 polegadas Frenagem automática de emergência Controle de cruzeiro adaptativo Alerta de ponto cego Sistema de parte permanência em faixa 7 airbags E toda a lista do XRE Ele começa a ser vendida a partir de hoje, dia 23 Com a cor branco lunar, peralizado Ele custa um valor base, né? 188,490 Ele pode ter essa branco lunar, peralizado Vermelho e granada metálico Preto e eclipse metálico São essas três cores E também é possível comprar o carro com teto pintado de preto O que leva o preço para 189,990 Detalhes visuais, né? Basicamente Vamos falar agora um pouco da Hilux Certo? Se você está gostando do vídeo até aqui, por favor A gente já afirma, deixe seu like, se inscreva Que ajuda a gente pra caramba A gente ainda tem que fazer uns vídeos dessa nova geração da Hilux Que a gente não fez presencialmente ainda Mas iremos fazer lá na Toyota aqui de Panaiva New Vent Ok? Falando aqui um pouco da Hilux Da Zurace É a terceira vez que ela passa por essa série especial A vendida em 2022 Model 2003 já, né? Por 348.790 reais Ela aposta Não somente no visual da picape Mas também com um pouco de performance a mais Nessa configuração Ela entrega 224 cv de potência E 55 kgfm de torque A 2.800 rpm Usando uma turbina de geometria variável intercooler Ela consegue entregar 20 cv a mais Do que o mesmo propulsor usado nas demais Hilux Vai lembrar que a versão antiga mais cara era a SRX Que custa aliás 320 mil reais E a diferença ultrapassa 20 mil reais A transmissão permanece a mesma Seis marchas automática Em conjunto com a tração 4x4 com caixa reduzida Ela recebeu também Como toda linha GR geralmente recebe A calibração nova de suspensão Com novas modas É... Aumentando 30% de rigidez Em comparação às outras Na parte tética Ela também recebeu nova grade Com Toyota escrito por extenso Uma GR na zona Pequeninho na parte da frente Que virou moda agora, né? Toda... Tem que se reafirmar sempre Alguma coisa na grade, né? Fora o nome da marca Nas laterais Ela ganhou adesivos na cor cinza Vermelho Na parte fria das portas Os parâmetros foram alargados E peças como maçaneta, retrovisor e barras Foram pintadas em preto Assim como o capô Outro diferencial Calçadas com pneu Calçadas com pneu 265-60 de uso misto Por dentro Ela recebeu Bancos com revestimento Que mescla Coro, tecido sintético E material aveludado Costuras contrastantes vermelhas O encosto de cabeça em Apresenta o emblema GR Que aparece também na base do volante E exclusivo dessa versão também São as pedras verdes de alumínio Com a plaquinha De identificação Na unidade do console E tapetes Personalizados Baseada na versão topo de linha Basicamente, né? Ela tem vários equipamentos De série Como faróis em LED DRL Lanternas em LED Multimídia de 8 polegadas Sistema de som com 8 voltofalantes Um subwoofer Chave presencial Câmera de ré Visão 360 Sensor de estacionamento Dianteiro de traseiro Assistente de partida de rampa Controle de tração de estabilidade Bloqueio de diferencial traseiro E assistente de descida Ela também conta com Segurança bem bacana Com 7 airbags Controle de tração de estabilidade Frenagem autônoma de emergência Controle de cruzeiro adaptativo Averta de ponto cego Assistente de permanência em faixa E averta de mudança Involuntária de faixa Pois é isso, pessoal Essas foram as novidades, né? Da Toyota para o dia de hoje A linha GR em breve Vai estar nas vozes já Para todo o público E também para nós Fazemos um videozinho Bem bacana sobre elas Tanto do Corolla Quanto do Da Toyota Hilux Aqui no canal Já fizemos um vídeo Do Corolla GR Então Por favor Se você puder Dar uma conferida Está aqui no link Aqui nos cards Então é isso, pessoal Em breve aqui também Iremos fazer alguns vídeos Do Yaris Nas versões Que tiverem lá no concessionário Eu acho que eu já vi Uma da versão intermediária Então vamos ver se ainda Estava valendo a pena Também ter um Toyota Yaris Na garagem Em 2022 Muito obrigado por acompanhar O canal esportivado, galera Até o próximo vídeo Fiquem com as imagens De Corolla Cross E Hilux Gazum Race Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau